Olá pessoal, tudo bem? Mais uma oportunidade chegando pra vocês, direto de Goiânia e Goiás. E vocês vão ficar apaixonadas, as peças estão maravilhosas. Cida Moura Moda, vocês já conhecem, é a minha amigona aqui. Adoro a Cida, sempre falo isso pra você, né Cida? Gente, as peças são lindas, de qualidade, peças a partir de 20 reais. E o que eu mais gosto na Cida é da inovação. Pensa numa lojista daquelas maravilhosas, que tá inovando sempre, com preço baixo, que é o melhor de tudo, né Cida? Verdade, a gente tem que acompanhar o mercado, né? E os clientes também sugerem, a gente vai fazendo essas parcerias, né? E hoje a gente veio mostrar, assim, muita variedade. Sim, o mais legal de tudo é que nós temos hoje duas modelos em vídeo, que eu sei que vocês adoram. Nós temos tanto uma, né, no tamanho plus, né, quanto uma tradicional também, né Cida? O que a gente quer mostrar é a versatilidade das nossas peças, né? Que uma peça veste uma modelo mais magra, uma modelo mais cheinha, né? E fica bonita, veste bem, né? Porque a gente faz uma modelagem diferenciada. Olha, o preço máximo aqui é 30 reais, não é Cida? É, eu tenho de 35 hoje. Até 35? É, hoje eu tenho de 35 já. O que é que eu vou fazer? Eu já vou pegar essas peças maravilhosas, maravilhosas é a palavra. Gente, veste impecavelmente bem, pra quem gosta dessa vibe, né? Uma peça mais largona, mais estilosa, é o oversize, é chique. Tem os bolsinhos também, né? Que é a marca registrada desse modelo, né? Isso aqui é uma inovação, porque trouxe com uma nova proposta, né? É, eu fiz com um botão, porque, olha, ele já tinha pedido, o cliente já tinha até pedido. E a gente resolveu escolher esse modelo de botão cromado, né? Que valoriza bastante a peça. É o estilo gringa. É. Né? Fica bem com tudo, inclusive. Vai com colarzinho, tem os botões e 35 reais. Cida, inclusive você tá agora vendendo, você tá trabalhando agora também com os colares. Sim, sim. Conta pro pessoal como que funcionam os seus colares. Então, a gente vende alguns modelos que já vão acompanhado com os colares, mas também vendemos colares abulsos. Então, a pessoa vai fazer uma comprinha com a gente, quer agregar, quer comprar alguns acessórios. A gente tem, tem alguns colares, tem até brincos também. Então, nós vamos ter no catálogo, né? Todos os modelos, né? São pecinhas lindas, mais ou menos esses estilos aqui que a gente mostra, que vende junto com os vestidos e alguns outros modelos. Faixa de preço, 10, 12, 15, né? É, 10, 12, 15. Tem uma variedade grande de peças. Isso. Olha que coisa mais linda esse aqui. Esse aqui eu reparei que ele é silcado. Silcado. Gente, a nossa ideia em vídeo é realmente apresentar o lojista pra vocês e dizer o seguinte, aqui tem de tudo. Vale muito a pena conhecer, né? Chamar, pedir o catálogo pra vocês estarem conhecendo um pouquinho mais sobre o lojista. Eu posso te falar que veste muito bem porque eu tenho, inclusive, uma peça dessa. Adoro, fresquinha, fluida, leve, maravilhosa, né? E a gente não dá, não tem como trazer toda a mercadoria. Então, a gente vem, faz a chamada, né? Pras pessoas entrarem em contato, mas aí, pra saber, é só no catálogo mesmo. Olha que coisa mais linda. Olha, eu desviando a atenção que eu tenho um espelho aqui do meu lado e eu fico olhando. Maravilhoso. Ó, esse aqui, gente, ele já é num comprimento midi. Sensacional também. É o mesmo estilo, né? Oversize, que é aquele estilo largadão, estilo gringa. Fica lindo com tênis, com sandália. Enfim, a versatilidade aqui, a proposta é, você faz o seu estilo. E temos também... Ai, que perfeito esse. Esse é um regatão. Aquele outro, ele é com a manguinha japonesa. E esse aqui é o nosso regatão. Nossa, Cida, que luxo. Tem os bolsinhos, né? Cida, essa pegada aqui, ela sai com a faixa de preço? Trinta reais. Trinta reais, trinta reais. Só os de botões, que é trinta e cinco. E esse que você tá vestindo? Esse meu é o famoso Saruel. A gente já fabrica ele há muitos anos, né? Já fizemos ele de várias maneiras. E ele também é trinta reais. Gente, sabe o que eu tô fazendo aqui? Olha que... Não, sério. Fala sério. Olha isso aqui. Que coisa mais rica que não fica. Bolsinas laterais. O jeito que eu tô com essa sandália aqui ficaria maravilhosa, não ficaria? Combina com tudo. Um luxo combina com tudo, tá? Preço espetacular. A Cida Moura Modas tem pra vocês. Agora, meu amor, olha essas modelos. Uau pra esses macaquitos maravilhosos que vestem super bem. Gente, eu preciso falar pra vocês o seguinte. A Cida Moura Modas, ela é especializada em trabalhar com modinha na viscolaicra. Só que assim, eu categorizo ela com inovadora porque ela traz uma referência diferenciada. Você tá vendo? Olha as propostas. Ela traz uma proposta mais chique, né? Pra suas peças. É. É um macaquinho, mas a gente colocou um barradinho nele. A frente dele é toda dupla pra ficar assim bem, bem fechadinho, né? Sim. E a gente também colocou esse cintinho que valoriza bastante a peça. Isso. E o preço? Esse em 30 reais. Maravilhoso. O que a gente quer mostrar, as duas modelos usando o mesmo modelo e o mesmo tamanho, é justamente que serve, tá vendo? Que serve em dois corpos diferentes. Verdade. Mais estilo over aqui pra vocês. E 30 reais. A gente já fala preço pra motivar, porque o negócio aqui tá bom, tá barato, né? Lindo demais. Duas versões lisos, listrados também. Gente, o próximo... Olha eu fazendo a propaganda antecipada. O próximo vestido que tá chegando aí é babadeira. A Cida, ela trouxe uma referência maravilhosa e diferenciada, que eu acho que foge do padrão, o povo vai te copiar. Ah. Não tem ideia mesmo. Pode escrever. Nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia, você vai ver. Esse modelo, gente, ele é o famoso manga morcego. Ah, tá. Os dois, né? Os dois. Tá. E a diferença desse modelinho é que ele tem a faixa. Então a pessoa pode amarrar, pode dar uma... Deixa ele levemente fofo aqui, então ele fica muito bonito. Ou mais larguinho ou não. Ele fica parecendo um conjunto de saia e blusa, quando a pessoa amarra, dá o lacinho. Ele vem acompanhado com colar e 30 reais. Maravilhoso. As peças são lindas, tá? E esses vão então com o colar. Vão com o colar. É o presente que vai ali pro lojista. É verdade, é o presente. Só que se você quiser comprar mais pra colocar na sua loja e compor os seus outros looks, eles vão sair de 10 com preço máximo até 15 reais. É. Tá bom? Olha, e o seguinte, eu quero te apresentar alguns colares que vocês vão poder comprar separadamente, caso vocês queiram, né? Pra compor os looks aí de vocês nas lojas. Olha, eu vou colocando assim. A gente colocou cruzado só pra vocês entenderem, tá? Olha que coisa mais linda. Esse é no pretinho. A Cida vai segurando aqui pra mim, porque eu quero aproveitar e mostrar todos. Olha esse aqui que lindo. Gente, tudo manual. É algo assim, bem artesanal. O preço tá espetacular, tá? Porque é um preço convidativo que você vai conseguir rentabilizar bastante em cima. Várias variantes, várias versões aí pra vocês brincarem com os looks de vocês, tá? Temos aqui um outro modelo. O que diferencia, na verdade, é só um detalhe assim. Os detalhes aqui de baixo. Nossa, olha esse que chique. Madeirado. Você trabalhou com madeira? Sim, sim. Ai, que lindo. Que tá usando bastante, né? Inclusive, chega aqui, Cida, deixa eu te mostrar. Olha esse, com a mãozinha grega. É, o meu eu diminuí um pouquinho, né? Você sabe que eu adoro essa referência, essa proposta da madeirinha. Muito bonita, elegante, né? Fica elegante, vai bem com tudo, né? E atemporal, madeira não cai de moda nunca. Nunca, é verdade. Eu trouxe agora duas versões babadeiras pra vocês. Primeiro, eu vou começar aqui com a Letícia, porque eu achei uma proposta extremamente diferente, tá? Eu achei que a Cida inovou muito, ela trouxe referência, ela brincou com os tecidos. Eu acho que o diferencial de uma marca tá aí, nas brincadeiras que dão muito certo, né, Cida? Os composês que a gente faz, né? Claro que tá assim, descombinando, mas combinando ao mesmo tempo, né? Nossa, achei luxo. Ficou muito bonito mesmo. Maravilhoso. Quanto ele sai? Esse aí tá 30 reais. Ele é no crepe de malha. Ah, ele é no crepe de malha, tá? Com várias propostas aqui pra vocês, tá? Nós temos também um outro modelo. Meu amor, o que que é isso? Gente, ele tá lindo, mas agora eu vou pedir pro modelo dar uma voltinha. Meu amor, ela... Não, gente, para tudo pra essa peça. Olha que coisa mais linda. Ele empina tudo. Ele deixa a gente maravilhosa. chique, diferenciado, duas versões aí paralelas, brincando com as cores também, que dá esse tom maravilhoso e que cai super bem, né? Além dessa modelagem que é sensacional. Gente, o precinho dessa peça é apenas... Esse, 35. 35 reais, tá? Então nós temos... Ah, é o preço mais caro, inclusive, daqui da loja, né? E ele vai com colar também. Opa, lindo demais. Aqui a gente tem muita coisa pra te mostrar, viu, pessoal? Vou até dar uma aceleradinha pra eu tentar mostrar tudo, pra não deixar nada de fora. Temos aqui esse vestido maravilhoso. Me conta. Ah, meu Deus! Agora que eu descobri. Olha aqui. Que lindo. E é um vestidinho manga flare. Ai, que chique. Com o babado todo no godê. Olha que lindo. Que gracinha. E é um vestido, olha, que pode usar agora. Pode usar na época do inverno, com a botinha. Fica lindo, né? Pode usar com tênis. Então, é assim, é uma roupinha curta, mas bem farturenta, né? É uma proposta diferente e linda, né? É verdade. E esse daqui é 30 reais, né, Cida? Esse 30 reais. Cida, agora eu vou focar nas peças que eu apresentei a partir de 20 reais. Nós temos muitas peças aqui, né? Pode segurar esse, né? Temos. Olha que lindo. Isso aqui é o conjunto por 20? Conjunto por 20 reais. A gente tem muitos modelos. Nós trouxemos poucas opções só mesmo pra mostrar, mas nós temos os outros modelos no catálogo. Então, nós podemos dizer, claro, que não é vendido separadamente, mas é como se cada peça custasse 10 reais. 10 reais, é verdade. É muito barato. Compensa demais. Não é? É lindo, pessoal. Vale super a pena, né, Cida? Malha canelada e na viscolaicra. Tem aqui pra todos os estilos. Gosta de malha canelada? Tem. Gosta de viscolaicra? Tem também. Verdade. E tem uma outra proposta também, Cida, que a gente não pode deixar de mostrar. É o crópede, que é uma gracinha. Esse aqui também, ele é ajustável porque ele, você pode fazer amarração. Cida, o seu atacado é quantas peças? A partir de 300 reais em compras. Pode ser separado. Tudo misturado. Tudo que a pessoa quiser, inclusive os acessórios, colar, brinco, tudo que a gente tiver, pode colocar nesse valor de 300 reais. Mas aí é bom, hein? Que é muito pouco, né? É pouco. E aí, Cida, a gente tem que mostrar esse aqui também, que é o manga flare, que você me falou que foi pedido, né? Olha isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um outro também, não tem? Ah, é o mesmo? É o mesmo, ó. Não, segura pra mim só um lado da manga, só pra gente mostrar o jeito que... Olha isso aqui. É um flare, meu amor, de respeito. É, é muito bonito. É um flare de respeito. Muito bonito. E esse aqui sairia quanto? Esse aqui sai em 30 reais e o corpinho dele é todo duplo. Então, eu tô achando ele bem, assim, pesado. É. E bem imponente também aqui a gramatura. E outra coisa, tem o cintinho, ó, que é amarro. Ah, ainda tem o ajuste. Maravilhoso. Olha, que coisa mais linda. Gente, lembrando que esses vestidos têm propostas diferentes, porque você pode usar com o seu colar, a composição é sua, você faz como quiser, porque o que eu posso dizer e garantir é que tá maravilhoso. Super diferente esse verde, então, hein? Surreal de maravilhoso. Lembrando que a Cida Moura Modas tem cores lisas e estampadas. A proposta dessas duas peças é muito similar, é muito parecida. Só que uma, né, ela é mais comprida, ela tem um comprimento midi, tem as fendas. O outro também, ele é quase um midi, ele tem uma altura ali abaixo do joelho, os dois têm bolsinho nas laterais. Essas peças estão maravilhosas. E o preço, Cida? Esses aí, 35 reais. Maravilhoso. Tanto midi como longo, vem com os colares e os botõezinhos na frente. Sensacional. E pra finalizar aqui com vocês, eu vou trazer uma proposta do look de 20 reais, né, que é o conjunto. Esse conjunto, ele sai apenas 20 reais, bolsinhos, tá, no shortinho, uma gracinha mesmo, e tem o cropped. Esse cropped, ele pode ser amarrado na frente ou atrás, como a proposta que a modelo colocou, tá? Fica muito bonito. E lembre-se, é 20 reais, sairia 10 reais cada peça, mas não vende separadamente. Só vende o conjunto de 20 reais, tá bom? E aí, nós temos também este look. Ai, gente, esse tá bonito, hein, Cida, também. Tá lindo, né, esse macacão. Nossa, que macacão maravilhoso, viu, pessoal? Muito bonito mesmo. É, mesmo elegante, né, tem uma pegada diferenciada, é, todo listrado, cintinho do próprio tecido, bolsinho nas laterais, ele é todo coladinho. Lembrando que esse vestido, que a proposta dele veste desde um tradicional até um plus, né? Veste, aham. Ele veste aí de um M até o tamanho da Letícia. Sim. Fica bonito, sem ficar muito transparente. É, exatamente. E qual o preço? Esse tá 30 reais. Maravilha. Cida, pra comprar aqui é muito fácil, isso a gente já sabe. 300 reais é o valor que você pede hoje pra envio, certo? Você envia hoje como? Pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil, é, transportadora, correio, ônibus de excursão, aéreo, isso aí a gente vai conversando com o cliente, ele escolhe ou a gente sugere, né? Do jeito que ficar bom aí pro nosso cliente. Verdade. A gente faz duas cotações, às vezes, pros clientes, é, ver qual compensa mais também. Região da 44, facilita, excursões. Sim, sim, entregamos. Certo. Lembrando que o contato, ele esteve durante todo o vídeo, tá? Só que agora é com vocês. Ah, e o pagamento também, ele é facilitado através de PIX, transferência bancária. É, e PicPay. E PicPay também. E PicPay também. Maravilha. O contato, ele esteve durante todo o vídeo, só que lá na descrição tem um link de WhatsApp esperando por vocês. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores já estão no time da Poli. Eu só trabalho com pessoas boas, lojas idôneas, confiáveis, confeccionistas que vão somar nos negócios de vocês. Vocês sabem que isso é muito importante e os melhores, gente, já estão aqui. Muito obrigada, muito obrigada por ter vindo. Nossa, agradecemos, Poli. Foi ótimo. Muito obrigada. Esperamos vocês, pessoal, pra entrar em contato e fazer boas compras. É isso aí. Boas compras, boas vendas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.